Um verdadeiro mundo cheio de saber que esteve bem representado na Casa Roque Cameiro. A terceira edição da Feira das Ervas Medicinais, Aromáticas e Condimentares trouxe uma outra cor a esta casa. Temos várias plantas ornamentais, que são as que têm flor, e temos algumas aromáticas. Gosto mais das aromáticas, geralmente. E vendei melhor, mas sim, tentado acabar. O que é que aconselharia de ervas aromáticas? Ervas aromáticas... Temos aí a salsa, muito conhecida e muito utilizada também. Têm plantas aromáticas, várias ervas aromáticas, coentros, tomilho, sálvia, portelãs, malaguetas. Esta feira faz parte de um conjunto de atividades que a Casa Roque Cameiro organiza, iniciativas que têm tido bons resultados. Nós realizámos em junho a Feira de Arte do Pequeno Formato, que correu muito bem, em parceria com o Circo Artístico Arturo Boal. No passado dia 15 de setembro, realizámos a Feira de Artesanato, Colecionismo, Velharias e Antiguidades. Também correu bem. E hoje estamos a realizar a Feira de Ervas Medicinais Aromáticas e Condimentares, que para já está a correr muito bem. Dário começou a sua produção há cerca de dois anos e desde então que participa em feiras. Nesta banca, cada planta é acompanhada por uma receita culinária. Começar um negócio deste tipo não é difícil, mas exige muitas horas. É trabalhoso, mas dá imenso gozo. Para quem gosta de plantas, como é o meu caso, mas dá bastante trabalho. Graças às várias iniciativas que acontecem neste espaço, como a realização destas feiras, mais pessoas conhecem a Casa Roque Camero. Este é o cumprir de um dos objetivos que passa por envolver cada vez mais a população da Amadora com os seus equipamentos. Eu acho que sim, especialmente nas festas da cidade, onde a casa é sobretudo mais divulgada, das iniciativas, há um reforço de divulgação. Eu penso que sim, cada vez mais a população da Amadora conhece a Casa Roque Camero e as iniciativas que nós aqui divulgamos e dinamizamos. A Feira de Ervas Medicinais e Condimentares torna-se numa oportunidade única para conhecer este espaço de uma outra perspectiva. Exemplo disso foi a visita guiada ao Jardim da Casa Roque Camero com a professora Fernanda Botelho, onde conhecemos as plantas e as suas propriedades que estão por aqui escondidas. A Feira de Estrela com a professora Fernanda Botelho across